Aí gente, pessoal, achamos mais um lugar para a nossa aventura. Vamos conhecer a comunidade Fé em Deus. Bora ver como é que é. Pelos vídeos, é um lugar bem gostoso, bem aconchegante, acolhedor. Bora lá ver como é que é. Pelo que o pessoal fala, diz que tem lá a ponta do rio Atumã, diz que é ótimo para pescar. Se Deus quiser, nós vamos pescar um tucunaré do grande, hein? Para vocês. Bora lá. Bora lá com a gente? Chegando no nosso destino. Olha como é lindo. Aqui da comunidade Fé em Deus, aqui na vila. Olha aí o rio Atumã. Olha só a lindeza. Muitas casas bonitas aqui. Chegamos para mais uma aventura do Bora para a Estrada. Chegamos na vila Fé em Deus. Comunidade Fé em Deus. Amor, olha aqui uma coisa que eu amo. Bambu. Esse bambu aqui serve também para fazer vara de pescar, né? Vamos de... Estamos conhecendo agora. Oh, que legal. Deve estar... Eu acredito que a água vem até aqui. Ou isso aqui é uma arquibancada para quem está pescando. É peixe que tu quer. Eles estão brincando de pira, amor, aqui. Não é boto não. Foi um peixão que pulou. Eu não acredito que a Rosinha veio atrás da gente não, amor. Então foi o boto que pulou aqui atrás do peixe. Caraca, aqui tem muito peixe, mano. E os botos estão botando os bichinhos. É para andar sobre as águas. Não é para nadar, não. Todo mundo veio atrás da gente. As araras. Eles souberam que a gente estava aqui. Aí elas vieram. A Rosinha, que é o boto. Está vendo a nossa amiga ali, ó. Vixe a grande alí. Agora chegou a pescadora agora. É, mas está ruim. Está mais a melhorar. Estamos no verdadeiro paraíso. Aqui tem... Já estamos arrumando o nosso acampamento. Vai nem precisar colocar o ombrelone, né? Tem um casal de pescador. O maior pescador está aqui. E esse aqui é o pescador. Sem pressa. Sem pressa. Sem medo de ser feliz. Amor. Vai, amor. Aê, garotão. Muito preocupada com a história do Brasil, amor. A vida é difícil. Muito preocupada com a história do Brasil. Eita! Uhul! Olha aqui o bichão! Aí é pescador! Isso é uma piranha! Preta! Cuidado com a tua mão! Quer a faca? Uma piranha! Uma piranha preta! Eu acho que é piranha ou é pacu! Temos uma piranha! Pegue! 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 Se inscreva. Se inscreva. É pessoal, isso aqui é vida. Já pensou comer um bordão na beira do rio? Estou fazendo arroz aqui para complementar o almoço. Arroz com cenoura e cebola e alho. Açafrão. Show de bola, amiga. E essa vista aí. Tchau. 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 É o quê? Tá bom. Olha aí, o bichão. Estou no sol. Vou tu levantar essa parrota. O bichão aí. Fazer um migué, né? Olha esse peixão que nós pegamos, João. Olha só o tamanho dele, ó. Tô com o Narelle, tá vivo ainda. É aí que eu vou te mostrar. Tem o avô que pegou. Pescou na mão esse peixe, meu filho. Na mão mesmo. Olha só aqui, ó. Deixa ele aqui. Ai, tá vivo ele, ó. Ó a boca dele se mexendo, ó. Vai, bichão. Se mexe pro João ver. Tá morrendo já o bichinho, porque ele tá fora d'água. Ó. Se mexeu, ó. Aqui que me... É a paz que a gente encontra. A tranquilidade. As pessoas que a gente encontra pelo caminho. Ganhamos aqui um monte de verdura aí, de um caseiro aqui. O cara, muita gente boa. Compartilhamos com ele aí o nosso cuscuz, o nosso café da manhã com ele. Gente humilde, gente simples, né? Pessoas simples. E a gente encontra muita gente pelo caminho que queria fazer o mesmo que a gente tá fazendo. Que dão apoio pra gente, que gostam do que a gente faz. A gente se sente muito gratificado e cada vez mais a gente pensa em fazer mais. É difícil. A minha esposa às vezes dorme em rede, dorme dentro do carro apertado. Mas é gratificante. Só ver essa tranquilidade, essa paz que a gente encontra aqui, já apaga tudinho, né, irmão? Pena que acaba, né? Pena que a gente tem que voltar pra vida real, tem que trabalhar. Provisoriamente, que o nosso futuro é... É despertência. É. E nós só temos a agradecer. Muito obrigado por tudo. Fui. Até a próxima, gente. Tchau.